O motivo é o Gabriel Fala aqui, meu comitino, menina Eu sou a guista, focada e capacitada E taca forte nas navias Eu já sofri por amor Eu sofro mais agora Muito antes de pisar no corpo do cara O lugar de alemão na Alemanha, porra Sabe que é a HG Martins pra caralho O motivo é o Gabriel Sabe que é certo tu voltar com as pés na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Se tripe deze na minha cama Joga essa rapida na minha direção pianha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Se tripe deze na minha cama Joga essa rapida na minha direção pianha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama A xeraquinha A xeraquinha A xeraquinha A xeraquinha A xeraquinha Oi, que calor da peste A nozinha da terrinha Que eu fazia o top nés Oi, que calor da peste Que calor da peste A nozinha da terrinha Que eu fazia o top nés A nozinha da terrinha Que eu fazia o top nés Lugar de alemão na Alemanha, porra Sabe que é o HG Martins pra caralho BIT Me bato, faz a caçada Me bato, faz a caçada É fodeu, eu sabe o que é você É fodeu A xeraquinha A xeraquinha Foi, que calor da peste A nozinha da terrinha Que eu fazia o top nés É que eu terminei Faltou o amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de novo Agora que eu tô sozinho Pega-se mal caminho Chefe de piranha Pra fudir Agora que eu tô sozinho Pega-se pra cazar Chefe de piranha Pra fudir com Agora que eu tô sozinho Pega-se mal caminho Chefe de piranha Pra fudir com Lugar de alemão na Alemanha, porra Sabe que é o HG Martins pra caralho BIT Colo, 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 colo Colo do Vukmar Colo, 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 colo Colo, colo do Vukmar Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeozinho pra Tiktok Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeozinho pra Tiktok Quando a noite C.A.I.L. vai passar Quando a noite caiu Tudo na zona do Tiktok Vui na pavela Se jogou louco O que me viu Vai, no coraçãozinho Vídeo, colo, 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 colo Bate o S1 tremendo VWL vai passar Lugar de Alemão na Alemanha porra Isso aqui é HG Martins pra caralho Se me tiver aqui tava saudade de mim Eu não quero admitir Mas por que? Se cê tem que ser assim Me diz por que? Não são longe de mim Então pense Me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca Foi deixar se levar Vai ter alguém Foi a citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Mentiração, batatação Mentiração, batatação Foi a citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Mentiração, batatação Oi, percebi que teve aqui, tá com saudade de mim Eu não quero admitir Mas por que? Cê tem que ser assim, me diz porquê Não longe de mim, não pense Me diz que compensa, jogar fora toda a nossa história Problema, morena, eu viajei no seu olhar Pediria uma louca, beijar de rir Lugar de alemão, na Alemanha, moça Joga, joga, martim, bacalada Minha daquela última vez que eu fiz Sem medo de negar meu coração Minha daquela última vez que eu fiz Eu só quero te ver sensado Que caribe olhando, chama o fogo do malandro Que caribe olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sensado Que caribe olhando, chama o fogo do malandro Que caribe olhando, que eu vou te empurrando Eu só quero te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Música Música Vou botar pra machucar Eu acho que machucar Eu acho que machucar Vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo, lenta, netna Vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo, lenta, netna A vinhada é se de 4, vi 4, vi 4 Vinhada é se de 4, vi 4, vi 4 Vinhada é se de 4, vi 4, vi 4 Vinhada é se de 4, vi 4, vi 4 Tchau, tchau. 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 Tchau.